Aumente o som! Isso! Pode aumentar o som! Você vai ouvir agora um podcast diferenciado! Podcast, podcast DJ Dinho original E aí DJ Dinho? Aqui quem tá falando é o Robinho da Prata E eu quero dizer o seguinte, tamo junto! E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, ela não para de dançar E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar E vai subindo, subindo, eu e minha namorada A gente tava agarradinho, até que o meu amor Bebeu um copo de vinho, ela perde o controle E fica logo animadinha, tá todo mundo olhando A minha patricinha tá chapada, tá doidona, tá descendo até o chão Eu tô pagando o mico, olha que situação E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar e vai descendo, descendo Perdendo a linha devagar e vai subindo, subindo Ela não para de dançar Amor assim não dá É, eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo a gente vai terminar Eu gosto de você, eu gosto de te amar Mas se ficar bebendo o nosso amor vai acabar Glamourosa Rainha do funk, poderosa Olha de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Minha carte tá doida, vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louca Vem, vem dançar, impine o seu popozão Remexe gostoso e vai descendo até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olha de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olha de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Petinha, moreninha, russa e noirinha Me deixa doidinho quando dança tremidinha O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava quando viu não resistiu Mulheres saradas, lindas deslumbrantes Corpo de sereia, olha bem excitante Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta e se junte a massa funkeira Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olha de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olha de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Glamourosa, rainha do funk, poderosa Olha de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão Falta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Funk, pacotinho e cerveja A noite inteira, a noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Ponte, pacotinho e cerveja A noite inteira, a noite inteira Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço vem e vai Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço vem e vai Falta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Funk, pacotinho e cerveja A noite inteira, a noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira, é só zoeira Ponte, pacotinho e cerveja A noite inteira, a noite inteira Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando junto com o Dinho, o DJ Ritmo envolvente, quando toca Geral sente o tamborzão No embalo desse coringa O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando E as minas vão descendo até o chão, até o chão Tamborzão rolando sol e as minas vão descendo até o chão Vai dançando, vai vai jo, vai dançando, vai vai jo Ela tá dançando, ele tá dançando Geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente quando toca, Geral sente o tamborzão Vai dançando, vai vai jo, vai dançando, vai vai jo E ela desce que desce que desce, ela desce que desce quebra de latim Ela desce que desce que desce, ela desce que desce que desce Ela desce que desce e depois quebra de latim O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão, até o chão Tamborzão rolando sol e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina que dança, fascina E alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse gosto e recanto que me faz cantar Que é quando eu te vejo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só tem que me beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Vem viver esse sonho Eu te proponho Até suponho Vai se apaixonar Por essa alegria Que fantasia A melodia que te faz dançar Eu viajei no teu corpo Descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto Só pra te beijar Dê uma chance Pensar nesse lance Vai virar um romance E a gente vai namorar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa um beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Bela, dança, eu danço Bela, dança, eu danço Bela, dança, eu danço Falei com os DJs Bela, dança, eu danço Bela, dança, eu danço Bela, dança, eu danço Falei com os DJs E batida é essa Que na balada é sensação É claro que é o funk, meu irmão Para as mulheres lindas Revolando até o chão Isso que é pura sedução Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir E hoje a gente vai se divertir Dessa festa linda Não vou mais sair E comigo vem cantando Assim eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo o batidão Se liga nessa, vem sentir essa emoção E a mulherada vai descendo até o chão Desce, desce Desce, desce O DJ Dinho vai tocar O DJ Dinho vai tocar E a mulherada vai descendo até o chão E a mulherada vai descendo até o chão E a mulherada vai descendo até o chão Só na pista Só na pista eu sei que gosta Balança o corpo e deixe balançar Agita o clima venenosa Porque parado não dá pra ficar Faz onda de quem tá querendo Mexe comigo e me faz seduzir Não vai ver, quero a resposta Balance o corpo e vem pra sacudir Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Caiu pra dentro, eu quero ver dançando Mexe pra mim que eu vou te acompanhando Vem, faz gostoso, não tem hora pra acabar Mas vou que vou só pra te ver sorrindo Você me dá prazer me seduzindo Vem com esse fogo que hoje eu quero me queimar É só me chamar que eu vou É só me chamar que eu vou É só me chamar que eu vou Hoje vai dar pra balançar 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 Pra balançar Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém Que terminou seu romance outra vez Mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Bebe o que você quiser, eu quero Tudo o que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou E dessa vez eu vou te conquistar Se eu te prender, meu coração não vai soltar Veja o que você quiser, eu quero Tudo o que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou DJ Dinho, quando toca ela não para de descer E vai descendo, descendo E vai descendo, descendo E vai descendo, descendo Podcast, podcast, DJ Dinho original O tambor do 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 tamb Com biscoito recheado, uva e maçã Vou te mandar uma cesta de café da manhã Com biscoito recheado, uva e maçã Mas ela não quer, quer dançar, quer mexer Ela tá bolada, ela tá nervosa, tá querendo aparecer Quando toca o tamborzão é tudo que ela quer fazer E vai descendo, descendo, ela não para de descer Não quer romantismo, tá bolada porque ontem não deixei ela sair Não quer romantismo, mas vai descendo, descendo, descendo pra me seduzir Não quer romantismo, tá bolada porque ontem não deixei ela sair Não quer romantismo, mas vai descendo, descendo, descendo pra me seduzir Vou te mandar uma cesta de café da manhã Com biscoito recheado, uva e maçã Vou te mandar uma cesta de café da manhã Com biscoito recheado, uva e maçã Aqui é o Nau, aqui é o Lula Nós estamos fechados com o DJ Tinho Porque a festa é nossa Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Já tô nessa intenção No clima que ferve, que arde e me faz balançar Só você na sedução Olhando, mexendo, nem bala pra mim Vai me dominar Vai rebolando, olhando pra mim Até o chão, meu, eu gosto sim Vem que eu te quero Se você quiser, eu não te largo Se você quiser, eu não te largo Daqui eu não te solto Eu amo, vem mexendo, vem mexendo pra mim Vai rebolando, olhando pra mim Até o chão, até o chão Até o chão, meu, eu gosto sim Vem que eu te quero e nem penso no fim Nem penso no fim Nem penso no fim Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Poderosa Pra mexer, pra dançar Pra mexer, pra dançar Pra mexer, pra dançar Vem nessa, a festa é nossa Poderosa 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 Maravilhosa, venenosa, no seu jeito de pensar Eu vou contar uma história só pra ver o que vai dar Mas você chega nessa cara de carente Do esse jeitinho de menino inocente Eu fico até desconfiada, mas querendo te beijar Tua cantada é delicada, é com carinho O teu sorriso me conquista de mancim Eu tô ficando apaixonada, você vai me conquistar Essa garota é poderosa, é gostosa Ela vai ser a ouvida, que ministra e velha costa Faz a mata delirar Mas ela é tão maravilhosa, venenosa, no seu jeito de pensar Eu vou contar uma história só pra ver o que vai dar Na madrugada abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora Porque você já me perdeu Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo vai correr atrás de mim Eu moro pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababobo vai correr atrás de mim O natural do rio é o batidão A playboyzade, os manos do morrão Funkeira nós com muita disciplina www.combrasília Quero ouvir, vamo lá Diretoria tá de pé, nós mané Esse é o funk do Rio de Janeiro O lema é faz justiça e liberdade 100% Humildade, sem neurose, sem caô É... Vida de MC que eu tô vivendo Vou levando no talento para a vida melhorar O clima aqui está difícil Mas se liga, meu amigo Não vou parar de cantar Eu peço a Deus para de olhe por nós Já perdi vários amigos Mas não calaram a minha voz Fala que é nóis, é... Sou guerreiro, sou certo E não há time do falha Favela é só papo reto Não somos fã de canalha Sou guerreiro, sou certo E não há time do falha Favela é só papo reto Não somos fã de canalha O DJ Dinho te faz mexer o corpo Então solta a batida Que ela quer dançar de novo Um jeito sexo, atraente Malícia no olhar Aí DJ Dinho, é o Coringa na parada Tá dançando Dançando assim Tá dançando Tá dançando Dançando assim Tá dançando A noite já caiu Eu vou doar com os meus amigos Tá tudo combinado Só vai quem fechar comigo Eu vou dançar a noite inteira Hoje eu vou me acabar DJ Dinho que solta o som E bota geral pra dançar E tá dançando No embalo do meu som Tá dançando No embalo do meu som Tá dançando No embalo do meu som Tá dançando Tá dançando Geral tá dançando É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Tá ligado É som de preto De favelado Demorou Mas quando toca Ninguém fica parado O nosso som não tem idade Não tem raça e nem tem cor Mas a sociedade Pra gente não dá valor Só querem nos criticar Pensam que somos animais Se existia um lado ruim Hoje não existe mais O seu fonteiro de hoje em dia Caiu na real Essa história de porrada Isso é coisa banal Agora pare E pense Se liga na responsa Se ontem foi a tempestade Hoje vira a bonança É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Porque a nossa união Foi Deus quem consagrou A milk chocolate E a new funk demorou E as mulheres lindas De todo o Brasil Só na dança da budinha Pode crer que é mais de mil Libere o seu corpo Vem pro funk Vem dançar Nessa nova sensação Que você vai se amarrar Então eu peço liberdade Para todos nós DJs Porque no funk reina a paz E o justo é nosso rei É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Ah, boa O DJtinho vai tocar Bota o tambor pra tocar Geraldo embalo Esse batuco é funk Ela só quer saber de dançar Nesse bar de gente Bailar inacontente Bota o tambor pra tocar Geraldo embalo Esse batuco é funk Ela só quer saber de dançar Nesse bar de gente Bailar inacontente Naquele lugar Naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei Foi fenomenal Ouvi uma chance de falar Gostei de você Quero te alcançar Tenho ima que Você deu me hospedar Nossas emoções Eram ilicitais Que apesar das vibrações Proibiam o amor Em nossos corações Digue-zaguei No vira-virou Você quis me dar as mãos Não alcançou Nem que eu tentei Algo atrapalhou A distância Não deixou Foi com muita fé Nessa ilustração Que eu não dei bola Para a ilusão Homem e mulher Ir em versão Bate forte o coração Do muito lado o palco Quase caiu Eu dei de toso E você se distraiu Quando eu estendi as mãos Pra poder te segurar Já arranha de toda hora Vinha uma A impressão que o palco Era de espuma Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz Se o estilo é de judicar Esse amor poderá ser capaz Mas o sonho não vai terminar Mas o sonho não vai terminar Nesse jeito que você faz Depois que o baile acabar Vamos te encontrar logo mais Na praça da Playboy Ou em Niterói No fazenda chumbado Ou no cor Quintungu, Guaporé Nos locais do Jacaré Taquara, Funa e faz quem quer Arata, Cidade de Deus Borel e Agambá Marechal, Urucrã e Irajá Por morar na Guadalupe Sangareia e Pombal Vigário, Geral, Rocinha e Vidigal Soronamo, Tua, Pirita, Guaí, Saci Andara, Iriri, Salgueiro, Cátiri Engenho, Novo, Gramacho Meia e Aumarará Vila, Aliança, Mineira Mangueira e Avinthém Na posse, Madureira Nilópolis, Xerém Ou em qualquer lugar Eu vou te admirar Nosso sonho não vai terminar O jeito que você faz Seu destino a te juditar A morte vai acabar Enquanto isso A chuva cai lá fora No olho da janela ele chora Me recorando pra te amar Enquanto isso A chuva cai lá fora No olho da janela ele chora Me recorando pra te amar Mas a distância Arrói e dói no meu peito E atentado eu esqueço Do amor que eu tenho pra te dar Mas simplesmente eu vou me lamentando A chuva cai e eu continuo chorando Desesperado e sofrendo calado Por esse louco amor O louco amor Não sei se posso pensar em alegria Essa distância com o meu dia a dia Eu vou pro bar Então encho a cara E bebo até cair Até cair A decadência em mim está formada E a minha mãe diz que é palhaçada Podcast Podcast Gente original Gente original Gente original Vem a animar Já consciente eu pergunto pra ela Se a minha vida virou uma novela Se no passado ela amou Alguém como eu amei Ela abaixa a cabeça e pensa A sua face muda de aparência Chorando diz pra mim Meu filho eu amei sim Enquanto isso A chuva cai lá fora A glória das anéis chora Me implorando pra te amar Mas a distância Conrói e dói no meu peito E acendado eu esqueço Do amor que eu tenho pra te dar Como é doce beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar Pra te amar Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Cuidado de quem ele te ama demais 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 Dá uma vontade de levar Pra te amar Como é doce beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar Pra te amar Dá uma vontade de levar Menina selvagem da areia Menina selvagem da areia Menina selvagem da areia Tentado em areia Fazendo amor ao lua Menina selvagem da areia kalo Tim e juega Cantando a noite Só pra nós dos nos amamos Foi um mundo novo que meUE Tentado em areia Que me啦 Só pra nós dos nos amarmos Era tão lindo os seus olhos guiando E o seu sorriso me encantando Eu viajava para um mundo tão lindo Só de olhar o seu sorriso Os seus cabelos flutuavam no vento Era tão lindo ver o mar Quando as ondas batiam no seu corpo Eu começava a delirar Tentados na areia Fazendo amor ao luar Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós dois nos amarmos Tentados na areia Fazendo amor ao luar Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós dois nos amarmos Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda chiquitinha de fora Tua pilha aqui na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Essa noite eu quero te ter Toda cia dentro Só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver Te envolver, te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou lhe dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Ouvo as estrelas lá no céu Uma noite e meia desse sabor Pego a lua posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Toda cia dentro Só pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir E aí Marcinho É isso aí Bob Ruhm Diante de tanta guerra E de tanta violência Viemos trazer um pouco de paz E de harmonia Em forma de canção Deus e o Matinho de Bangu Sou Bob Ruhm de Santa Cruz Sei que já passei por tantas coisas ruins Mas me superei e hoje Eu sei que eu venci Pois a vida é de momento Mas temos talento E estrela vai brilhar Em qualquer lugar Já pedi ao meu bom Deus Pra me dar uma luz Pois não somos nada Nessa vida sem ter Jesus Agradeço aos meus fãs Por todo carinho Quando olho para o lado Sei que não estou sozinho Hoje eu voltei Quero cantar Mas recorrem minhas veias Seja em qualquer lugar Sou da zona oeste Onde brilha a nossa luz Eu sou Marcinho de Bangu Sou Bob Ruhm de Santa Cruz Eu sou Marcinho de Bangu Sou Bob Ruhm de Santa Cruz Nessa estrada da vida Tanta coisa rolo Emoções e sentimentos A gente tocou E do palco eu sentia A sua energia Enquanto eu cantava Pra mim você sorria Os amigos que ficaram Pelo caminho Para as princesas que cantei Com muito carinho Eu dedico essa canção Na união acreditou Dentro do meu coração Seus nomes estão escritos Hoje eu voltei Quero cantar Mas recorrem minhas veias Seja em qualquer lugar Sou da zona oeste Onde brilha a nossa luz Eu sou Marcinho de Bangu Sou Bob Ruhm de Santa Cruz Eu sou Marcinho de Bangu Sou Bob Ruhm de Santa Cruz Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um queri Sabe Estou louco pra te ver Oh yes Cabe Entre nós dois um queri E mesmo ao passar do tempo Hei de ver Você junto a mim Nada se compara a esse prazer Ade Enfim Vou gozar Ele irá Ele irá Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Oh yes Oh yes Olha eu te amo E quero tanto Beijar teu corpo nu Não é mentira Nem hipocrisia É amor Com você tudo fica Amor Com você tudo fica Amor Com você tudo fica Dança pra mim Vem dançar pra mim Vem me enlouquecer Vem beijar na boca Até o dia amanhecer Vem dançar pra mim Vem me enlouquecer Vem beijar na boca Até o dia amanhecer Oh 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 A mina tá chapada de uísque e redbull Dançando feito louco Esse é o bonde do bumbum E esse é o bonde do bumbum Bum, 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 esse é o fonte, bum, bum, bum Então desce, mexe, mexe, rebolando até o chão Então desce, ô desce, desce, ao som do tamborzão Então mexe, ô mexe, mexe, rebolando até o chão Então desce, ô desce, desce, ao som do tamborzão Vem dançar pra mim, vem me enlouquecer Vem beijar na boca até o dia amanhecer Vem dançar pra mim, vem me enlouquecer Vem beijar no lado e o moleque passa o gê Oh, 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 oh Por que amo você? Por que quero você? Primeiro você me disse Pra que eu não ficasse triste Mas eu não entendi porquê Apenas eu não liguei Somente me entreguei a você De corpo e alma Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou E hoje só sei que me deixou Oh, 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 oh Que me deixou Faço de tudo pra te esquecer Procuro uma alguém Mas quero você Eu fico tentando Mas não dá Já chega não vou mais me enganar Porque amo você Amor nunca te deixei Por ti me apaixonei Mas você não me dava valor Resolvi me afastar Para você se ligar Que sou o seu verdadeiro amor Nunca pensei que ia acontecer Eu me apaixonar por você Quando a gente se afastou Quando a gente se afastou Aí aumentou O meu amor O meu amor Pode deixar Não vai mais sofrer Porque eu já voltei Porque eu já voltei Pra você Com muita certeza Eu vou falar Pra sempre Sempre vou te amar Por que amo você Porque quero você Porque amo você Porque quero você Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fui juiz Tá tudo bem Mesmo duro com grana É que Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Pisa tanto os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fiz juiz Tá tudo bem Mesmo duro com grana É que Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desgatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar É muita ousadia Ter que correr O país inteiro Pra achar você Mas tudo que eu faço Tem um bom motivo Vem cá eu te amo Vem ficar comigo Tô alucinado pelo seu olhar Vou aonde for até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso De novo comigo Vai Vai Seus olhos O seu corpo nu É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Na ilha do sol Com barulho do mar Me chamam de maluco Não quero nem saber Eu sei que eu estou louco Louco por você Nasceu para mim Seus lábios dizem sim Javé acertou Fez você para mim E depois do baile O amor gostosão Desenhando a lua Com estrelas na mão Correndo pro mar Voando pro céu Ultimo no teu quarto Brindando num hotel Sua mãe bolada Querendo me matar Pode deixar minha sogra Eu penso em me casar Parei na sua filha Acho que eu fiquei guindado Não sei se estou amando Eu devo estar apaixonado Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério Muito sério Por que? Tia putinandau Pretendo me casar Alô galera Eu parei de zoar Agora sou um rapaz sério Muito sério Por que? Tia putinandau Pretendo me casar Andar de mostradas No trazia e gol Desfilar no baile Mostrando meu amor Entrando no maraca Só pra contrariar A gente se beijando Na torcida Jovem Fá Uh, uh, uh Yeah, yeah, yeah Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu, assim, sem você Podcast, nós Futebol sem bola Futebol sem prajola Sou eu, assim, sem você Por que? Que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu, assim, sem você Circo sem palhaço Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu, assim, sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu arrumei um amor Eu arrumei um amor Eu arrumei um amor Eu arrumei um amor Ah, essa é nova Eu arrumei um amor Valeu, DJ Dinho Eu arrumei um amor Ah, essa é nova Eu arrumei um amor Valeu, DJ Dinho Vem que eu te quero bem Aí vem dançar pra mim E tudo que você pedir Eu vou dizer o sim Vem que eu te quero bem Aí vem dançar pra mim E tudo que você pedir Eu vou dizer o sim Vai rebolar Gatona Você me faz sentir A paixão Vai rebolar Vem adonar E vai descendo até embaixo É o som do pancadão Ei, se passou Mostra que me quero Se matar no ar Beija minha boca Pra se apaixonar Pra se apaixonar Uou, 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 uou Mostra que me quero E vai sacudir Linda demais E toda vez que eu te vejo Não consigo disfarçar meu desejo Fico louco pra poder te beijar Fico louco pra poder te beijar Te mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim Rebolando até o chão Eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor Eu vou te mostrar quem eu sou Linda demais Linda demais Vem ser meu amor Você é linda demais Linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei Podcast DJ Dinho Original DJ Dinho Original